E o Ministério das Cidades liberou uma verba para que seja construída uma nova ciclovia de Presidente Prudente até Álvares Machado. As obras deverão ser iniciadas em até 90 dias. De acordo com a Prefeitura de Presidente Prudente, o trecho da nova ciclovia vai começar nas proximidades da ETEC de Prudente e vai se estender até a divisa com Álvares Machado. Ao todo serão aproximadamente 12 quilômetros de faixa, que será construída às margens da malha ferroviária. O investimento no projeto será de 5 milhões de reais e prevê, além da ciclovia, a construção de sete bicicletários, pontos de ônibus e iluminação. Segundo a Prefeitura, caso o processo licitatório ocorra normalmente, as obras deverão ser iniciadas em até 90 dias.